Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, a gente tá indo lá caçar uns carrinhos Hot Wheels aqui, rapaziada. Umas miniaturas, vamos ver o que a gente acha ali no coisa. Tô indo lá no shopping aqui do Paraguai, pessoal. Igual eu já fui nos últimos vídeos aí que vocês viram aí. Inclusive, se não viu, já vai clicando no cardzinho que tá aparecendo aí na tela. Já gravei acho que três ou quatro vídeos lá. E daí eu tô indo lá agora, rapaziada, chegando lá. Pra não enrolar tanto, eu já... Até coloquei o dedo na tela aqui pra segurar o celular, né? Tô gravando com o celular também. Chegando lá, eu já volto o vídeo com vocês, rapaziada. Então, até daqui a pouco. É isso aí, rapaziada. Chegamos aqui na área de brinquedos, né? Mostrar essas miniaturas aí. Desculpa se a gente tiver o barulho de fundo, que atrás aqui tem tipo uma brinquedoteca, né? Tipo, é o China Play, né, rapaziada? Mais esses 1.18 da UL. Pistinha da Hot Wheels Mario Kart. Monster Jam, mais Mario Kart ali. Olha, galera, que massa o Fuscão Rosa, cara. Será que é 1.18? É 1.18, cara. Rodinha. Massa, hein? 19 dólares, o último. Bonitão, hein? Missão GTR, esse aqui acho que é 1.24. É. Ó, bem detalhado, hein? Dá mais isso, né? Tá certo. Mas isso é bem detalhado mesmo. A gente tem algumas 1.18. Ó, mais uma pistinha da Hot Wheels City. Matchbox. Action Drivers. Mais um outro também que vem com ambulâncias. Essa ambulância já veio num pack. Pistinha do Cars. Ó, que legal, cara. Pistinha de avião do Cars. Nunca tinha visto. Olha que massa. Vem com o avião e acho que o carrinho de bombeira ali. Ou só o avião. Não, não sei. Mais pista do Mario Kartz. Batman. Hot Wheels Halo. Que é premium. Tá 12 dólares. Sempre os mesmos de sempre. Thomas & Friends. Hot Wheels. Difícil achar alguma coisa de mainline. Mas aqui, a gente já achou aqui, ó. Um Maverick. Um Datsun Momo. Que mais? Ó, outro Maverick. Porchinha. Tá 2 dólares cada. Honda CR-X. Vamos ver o que mais tem. Matchbox. Trailer tem de rodo. Só um. Matchbox aqui. E acho que outro. Mais dois ali também. Esse aqui é um lançador Hot Wheels. Mainline. Body Shakerzão. Tá feio de miniatura, hein, galera? Ó, o Far Ladies e... Mais um Maverick. Cara, até nessa piada que a gente vai dar aqui, a gente não acha quase nada. Aqui, ó. Ó. Uma portinha da polícia. Difícil achar as coisas aqui, galera. Aqui, ó. Fashion Heroes. Achei pelo... Pelo logozinho lateral aqui, ó. Mas é a Mercedinha. Sempre tem essa Mercedes. Aqui de fundo também, gente. Já vê um Batman. Eita, peguei errado ainda. Aqui, ó. Esse é o Batman. E já achei outra Porsche ali, hein. Batman. Vamos pegar a partezinha da polícia também. E outro Body Shaker, hein. Pra quem gosta de Body Shaker, de Porsche aqui, ó. Vale a pena vir comprar no Paraguai, rapaziada. Porque de resto tá complicado. Packzinho de 20. Os Hot Wheels ali, maior. Vamos ver o que mais tem aqui. Aviãozinho da Mattel. Da Matchbox, né. Sky Busters. Hot Wheels 50. Só tem o Javelin. Vamos ver, galera. Tem esses daqui da Marvel. Esse aqui também nem sei o que é isso. Speed Winders. Carrinhos estranhos. Ah, ele gira a roda. Que legal. Tem aqui esses da Marvel. Só tem o Black Widow e o Hulk. A gente nunca vai... Se não me engano, ele tem aqui, ó. T1. A gente nunca vai achar T1. E esse aqui tem um Fusquinha. Que é um Fusquinha roxo. Olha só. Eu já achei uma vez. Só que não vale a pena. Vocês vão entender por quê. Porque ele é 15 dólares, basicamente. E aí, pra mim, não vale a pena. Outra Porsche ali, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Mais uma Porsche. Enquanto eu falo aqui pra vocês, mais duas Porsches. Legal, né, galera? Ó, Porsche tem de roda aqui, ó. Eu que coleciono picape. Eu gosto também porque a gente acha aqui, ó. Essa aqui também, ó. Land Rover. Tem aqui outra aqui. Deixa eu ver. Tem esse aqui da Hot Wheels mesmo. Não é picape, mas é de bombeiro. Aqui, ó. Packzinho da Hot Wheels não vai ter. Vai ter da Matchbox. Que vem aí oito, né? Legalzinho esse pack. Os meio antiguinho. Galera, já me desculpa aí novamente. Se o áudio estiver ficando ruim. Olha aqui, galera. A gente achou. Ó, alguém escondeu aqui, hein? Ó. Alguém escondeu o Porsche. Outro Ford. Eu já comprei no vídeo passado. Um packzinho com uma exclusiva. Uma Ford Raptor. Aí caiu aqui, hein? Raptor. É, tudo igual os packs. Vamos ver. Vamos ver. Pra cá tem até umzinha. Um 34. A rosa. Vamos ver. Esse aqui é um 24 também. Opa. É combosa normal. É um 24. Não abre nem a porta esse aqui. E mal abre o capô também. É a parte de trás, né? Essa aqui já é estilo mais clássico, né? Estilo 8-Ball. Legal, né? Sou louco nesses aqui, rapaziada. Essas F-150. Olha que legal. Mas, galera. De Hot Wheels tem pouca coisa. Vou mostrar mais aqui os 1.18, né? Aqui, ó. Do Cars. Cars 3. Inclusive, o Jackson Storm, né? Querendo ou não, ele tirar o lugar do Relâmpago Marquinhos. Aqui, vou mostrar um pouco de Fast and Furious. Da Jada, se eu não me engano. É da Jada esse aqui? Vamos ver. Tá, não tem marca. É marca Fast and Furious mesmo. Da Mattel. A gente tem esse aqui. Ford Victoria. Local Rallys. Acho que sempre vai ter os mesmos, galera. Os mais difíceis, que é tipo o Supra, essas coisas assim, ó. Não vai achar. Olha só. É, não vai ter mesmo. Esse aqui, se eu não me engano, vem o Supra e o Eclipse. Eclipse não, ó. O Lancer. Aqui do Transformers. Transformers vai ter, ó. Bumblebee Camaro Antigo. O Corvetão. É, acho que só esses dois mesmo. E tá... De 37 por 21 dólares. Tá na promoção esse aqui, hein. Esse aqui de... Nossa Senhora, o Bumblebee é muito caro, véi. 41 dólares por 29 dólares. Na promoção. Vamos ver qual que é a coleção deles? Ah, tem o Caminhão e os Camaros. Só uma parte do Camaro. Galera, aqui com o Mamão é complicado, né? Aqui, ó. Vamos deixar de lado. Esse aqui vem o Camaro novo. O carro da polícia, Optimus Prime, dadã. Mas basicamente é só isso, galera. Pichinha, Mario Kart. Vamos dar um visual aqui. Olha só. Ford Explorer, que legal. Da polícia. Mais Kombi. E acho que por aqui é só. Deixa eu dar um visual por aqui. Aqui acho que não vai ter, não. Aquilo de montar, que basicamente são as réplicas, né, galera? Ó, tipo, Diecast, Bigfoot. E esses imita... Nossa, nem vale a pena, hein. 8 dólares. Imitação de Hot Wheels. Tem 5 carrinhos. Aqui, Diecast também. Diecast. Ok, esse aqui é legal, dá... Só que é muito desproporcional o tamanho, né? Ó, o tamanho da empilhadeira maior que uma retroescavadeira. Aqui também, ó. Legal. Mas é isso, galera. Vou encerrar o vídeo e já volto com vocês lá no carro. Fala, galera. Beleza? Tô vindo aqui no final do vídeo, rapaziada. Que, pra falar pra vocês, que infelizmente acabou corrompendo a parte final do vídeo, rapaziada. Esse vídeo aí, eu tava revirando aqui o meu computador, olhando a memória da GoPro, do celular e tal assim. E acabei achando esse vídeo de caça Hot Wheels. Se eu não me engano, foi a quarta ou quinta caça a miniaturas aqui no Paraguai que eu fiz. Porém, não postei, rapaziada. Porque esse vídeo simplesmente se perdeu no meio dos outros vídeos lá e acabei esquecendo. Porque eu pensei que eu já tinha postado ele. Dei fazendo essa... Essa busca e tals aí. Depois eu fui ver que realmente eu não tinha postado. Mas, infelizmente, a parte final do vídeo acabou sendo corrompida, rapaziada. É, mas se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal, beleza? Rapaziada, vocês podem ver que eu tava até editando. Olha, que eu tô de foninha aqui. Sem controle de fone é porque eu tô editando, né, rapaziada? Mas é isso, galera. Como eu tava falando, se você gosta desse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui agora na tela enquanto eu tô falando, beleza, rapaziada? E também eu tô com um novo canal somente de conteúdo automotivo, beleza, rapaziada? Eu e meu amigo, o canal se chama Canal Fui Speed BR. E vai estar aparecendo aqui o encardzinho lateral ou o nome do canal no meu dedo, beleza, rapaziada? Mas, gente, foi esse. Até a próxima. Valeu, falou e fui!